Este prémio Peruteu, eu preciso só dizer uma coisa, é que o Peruteu deixou de jogar no ano de 49, que foi o ano em que eu nasci, e eu só tenho uma palavra a dizer, muito obrigado, porque foi graças a Peruteu, a Juiz Correia, a Vasco, a Travasse e a Albano, que eu fui conquistado para o futebol, logo que nasci, porque sou sócio do Sporting há 68 anos, e ser ganho para o futebol nessa altura é muito diferente do que ser ganho para o futebol apenas por estar na política, não é ainda o que se passa comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ao prémio de prestígio, que vai para um feito histórico inédito no futebol nacional, ou internacional, e a direcção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu entregar este prémio a Fernando Peruteu, futebolista de renome mundial, reconhecido pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol como o maior goleador de sempre. É dele o registro de jogador com mais golos marcados num só jogo do campeonato, com nove. Um homem cujo nome significava golos sem dúvida. E para receber o prémio de prestígio, em nome do Peruteu, chamamos o filho, está bem, Fernando? Obrigado. Muito parabéns. Ora, boa noite a todos. É realmente um prazer e um orgulho poder estar agora aqui, no Dia do Pai, a representar o meu. E queria, por começar, por agradecer à Federação Portuguesa de Futebol este enorme presente que me deu a mim, à minha família, nomeadamente aos meus irmãos também, e em nome, em meu nome e deles também, apresentar o meu total reconhecimento por um feito. Eu acho que ser reconhecido como o meu pai foi, é de facto algo que transpõe o mero clube. É um homem que representou Portugal, que sempre se dedicou com alma e coração àquilo que fez, e eu acredito que isso é sempre algo que deve ser reconhecido. E porque o meu pai sempre foi e respirou Sporting, não posso deixar de partilhar este prémio com todos os Sportingistas. Também fazer uma referência ao Presidente, que tem-me sempre apoiado nesta luta para impor o nome do meu pai a nível mundial. Muito obrigado e bem-ajam. Muito obrigada.